E agora a gente vai pra uma pauta que também chamou muita atenção. A gente vai falar hoje de herpes ocular. Convidamos mais uma vez ela que é oftalmologista, a doutora Tatiana Narra. Bem-vinda! Tá linda, hein? Obrigada! O que tal? Blusa realçando os olhos, tudo de bom! Preciso tentar, né? Porque aqui tá com a corrente mais grave aqui, né? Tá linda, tá? Bem-vinda sempre! Obrigada! Você sabe que o assunto chamou a atenção da minha equipe? Porque quando a gente fala herpes ocular, dá a impressão que é um tipo de herpes diferente de outras herpes que são localizadas em outras regiões. E que na verdade, hoje eu queria até abrir com essa pergunta, de fato, o vírus, e quando a gente fala herpes, é a mesma coisa do que aquela que aparece na boca, do que pode aparecer em outras partes do corpo? Carol, é o mesmo vírus, só que ele é em outra região do corpo, né? Então, o que que acontece? O herpes ocular, ele também acontece por um déficit da imunidade da pessoa, assim como o herpes na boca, o herpes genital, o herpes ainda intercostal, mas ele acomete o olho. Então, é um outro tipo de, um subtipo do herpes, mas é o vírus da herpes 1 e 2. É, e ele pode, de qualquer forma, ser até mais agressivo ou mais perigoso por estar nessa região. Então, o grande problema do acometimento do herpes ocular é porque ele pode, sim, comprometer a visão. Por quê? Porque ele fica exatamente, a grande maioria dos casos, fica exatamente na córnea, que é como se fosse o vidrinho do relógio do nosso olho, que tem que ser transparente. E quando o herpes acomete a córnea, ela perde a transparência dela, e que isso que é um grande problema. A gente vai colocar uma imagem, até para selecionar a imagem, pelo que minha diretora falou, foi um pouco difícil, porque algumas imagens são mais chocantes, então não é a nossa finalidade. Mas claro que a gente precisa mostrar aqui para as pessoas se identificarem em casa. Então, essas imagens que foram mais difíceis de ser achadas, por quê? Porque esse exame, ele só é feito na lâmpada de fenda, que é aquele aparelho que a pessoa encosta o queixo, e ele tem de 10, 15 ou até 20 vezes o aumento, para a gente identificar essa lesão. Então, a gente pinga aquele colírio amarelinho, e põe a luzinha azul, que é a luz de cobalto, e então aparecem as células em sofrimento, que são as células acometidas pelo herpes vírus. Então, ele tem muitas apresentações, mas essas são as mais típicas que a gente encontra no consultório. Agora, a pessoa em casa, olho nu, não consegue enxergar, porque isso é muito pequenininho. Sim, não consegue enxergar. E é aí que está o pulo do gato, porque muita gente acha que é conjuntivite, ou acha que é algum corpo estranho, ou caiu alguma coisa no olho, né? Então, é por isso que é importante, quando tem essa irritação ocular, procurar o oftalmologista. Vamos colocar um pouquinho dos sintomas, então, até para a gente entender, e já já tem mitos e verdades envolvendo a herpes ocular. Olha lá. Então, você vai contando para mim, Tati, então. Coceira. Coceira. Pode dar coceira, sim. A coceira não é muito importante, ela é diferente da coceira da alergia ocular. Então, aquele paciente que é alérgico, ele tem a coceira mais importante pela manhã, ou ainda acompanhado com sinais de rinite, que é a coceira no nariz. Então, a coceira, ela é mais frustra, não é tão importante quanto uma coceira alérgica, mas ela existe, sim, e ela é intermitente. Ela vai e volta. Vai e volta. Tá. Vamos para o próximo sintoma, olha lá. Dor de cabeça, olha, isso é interessante, porque também, claro, nos leva a tantos outros problemas, mas que na herpes ocular acontece. Por que acontece no herpes ocular? Porque você pode ter pródromos. O que significa isso? Tem alguns outros sintomas que têm a ver com a infecção herpética sistêmica, ou, às vezes, uma gripe, que pode estar junto. Então, tudo que faça a sua resistência cair, pode desenvolver o herpes. Então, na verdade, a dor de cabeça não é tanto pelo vírus da herpes, mas por causa de outras doenças que podem estar junto com o aparecimento do herpes, que vão dar a dor de cabeça. Tá. Então, é comum essa associação. Então, tem que ficar atento mesmo. Sabe o que é... Bom, eu não sei, eu acho que a gente vai ter no mito e verdade, então eu não vou te fazer a pergunta agora, para a gente não matar o mito e verdade. Vamos para a próxima, que tem mais sintomas. Olha lá. Irritação. Irritação, exatamente. Sensação de corpo estranho, então parece que caiu alguma coisa no olho, está à vontade de tirar, e o paciente vai no espelho e não consegue enxergar, procura, lava, manipula, põe a mão no olho. E pode ficar avermelhado, né? Fica super avermelhado, né? Então, parece a conjuntivite, parece que caiu alguma coisa no olho, às vezes até caiu, e aí raspou, machucou o olho e desenvolveu uma herpes. Então, não pode ficar colocando a mão. Tá. Nunca coçar os olhos, nunca manipular muito. Teve um incômodo, precisa ir ao oftalmologista, porque este profissional está habilitado com o aparelho da lâmpada de fenda a fazer o diagnóstico do herpes ou de qualquer outra doença oftalmológica. Que tem que ser desta forma, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Olha lá, tem mais um sintoma. Lacrimejamento. O lacrimejamento, ele é reflexo. Então, toda vez que a gente tem uma irritação no olho, a tendência é o olho querer proteger. O nosso cérebro quer proteger o nosso olho. Como que ele faz isso? Então, ele manda o nosso olho produzir mais lágrima para lubrificar e proteger esse olho. Então, na verdade, é um reflexo. É, então, por isso que às vezes os pacientes, eles falam, Ai, doutora, meu olho está lacrimejando, eu mando uma foto no WhatsApp, por exemplo. É, e que não dá para... Não tem como a gente fazer o diagnóstico, né? Até é imprudente, da minha parte, fazer um diagnóstico. A gente tem que olhar na lâmpada de fenda mesmo. Mas eu imagino, quando a gente está com esse cenário, então, com um diagnóstico, vai, a pessoa ainda não tem o diagnóstico e ela começa a ter alguns sintomas. Mas, caso não seja o herpes, outras coisas podem ser até passageiras, uma irritação, algo que realmente entrou, até, como você disse, o lance da alergia, um dia que esteja mais seco. E isso vai ser pontual e vai passar. Agora, no herpes não vai passar. Então, geralmente, dentro de 24 horas, esse sintoma tem que melhorar. Então, o que a pessoa está sentindo tem que melhorar. Tanto o lacrimejamento como a irritação. Então, a gente pode até utilizar um lubrificante ocular, um colírio que emite a lágrima, para dar mais conforto para o paciente. E aí, se dentro dessas 24 horas não melhorar, então, aí, realmente, tem que procurar o seu oftalmologista. Aí. Tem mais sintomas na tela, olha lá. Vamos ver. Sensação de corpo estranho, areia nos olhos. Também confunde bastante com outros. Muito comum. E isso daí é uma das coisas mais importantes para a gente fazer o diagnóstico. Porque, às vezes, o paciente tem esse incômodo, numa semana, usa o lubrificante, melhora. Aí, dali uma semana, vem de novo a sensação de corpo estranho no mesmo olho. Então, o mesmo olho fica vermelho depois de uma semana ou duas semanas. Então, é sempre recorrente, no mesmo olho, essa sensação de areia que aparece, desaparece, aparece, desaparece. Então, esse é um sinal de alerta, assim, muito importante. A sensação de rastar o olho. Tem que ficar de olho nessa também. Tem mais, Glaucia? Olha lá. A gente vai citar todas e depois os mitos e verdades. Então, sensibilidade à luz e... Acho que depois vai ter o vermelhidão, que é o que a gente comentou também há pouco. Deve dar uma certa aflição, né? Dá uma... A gente chama de fotofobia. Porque toda vez que tem aquela lesão que cora na lâmpada de fenda, com o colírio amarelo, a luzinha azul, significa que células da nossa córnea, que são como se funcionasse aqui no vidrinho do relógio do nosso olho... Então, assim, bem aqui nesta região, ela tem que ser transparente. Toda vez que saem células que cobrem esta região, dá uma... Dá tanto a vermelhidão, quanto a sensação de irritação à luz. Então, além do herpes ocular, outras coisas podem dar a fotofobia. Então, não é um diagnóstico diferencial. Tem um exame muito importante que a gente faz no consultório, que o herpes, ele diminui a sensibilidade da córnea. Então, a nossa córnea, ela é muito reflexa. A gente, toda hora, todos os nervinhos da nossa córnea, o córnea é uma das razões mais enervadas do nosso olho. E o herpes diminui essa enervação. Então, às vezes, a gente faz um toque com uma pontinha de um cotonete no olho, que tem a seretite herfética, e a sensibilidade está diminuída. Todo mundo acha que vai estar aumentada, né? Não, está diminuída. A pessoa não sente... Não, quase não sente. Aí, você fala, putz, então pode ser o herpes. Puxa vida. É bem interessante. É, e que não tente fazer isso em casa, hein, gente? Tem que ter que ter em consultório, claro. Não, é melhor a gente falar, porque senão a pessoa vai lá tentar fazer, e claro que não vai dar certo. A gente vai começar com os mitos e verdades, até para entender um pouquinho o seguinte. Se é o mesmo vírus, e o vírus pode se manifestar em outros locais, o que vai fazer esse vírus se manifestar nessa região? Você me conta já, já. Vamos lá. Mita ou verdade na tela. Herpes ocular passa de uma pessoa para outra. Diferente do herpes que acomete a pele, o herpes ocular não passa de uma pessoa para outra. Por quê? O que faz o herpes ser transmissível são aquelas pequenas pústulas, que são as bolinhas, cheias de secreção, que contém muitos vírus lá dentro. Então, por isso que há o toque, a grande chance de passar de uma pessoa para outra. Nos olhos não existem pústulas. Podem existir as pústulas ou essas bolinhas na pálpebra. Aí sim, ela é transmissível. Mas, se houver o herpes apenas na córnea, não tem as pústulas. Então, ele não é altamente transmissível. Entendi. Então, isso é verdade, certo? Não é transmissível. Próximo, o mito ou verdade. Trato o herpes nunca mais volta. Mito. Não tem como, né? Infelizmente, é um mito. Por quê? O herpes, na verdade, ele está... Esse vírus está na população, em 90% da população. O que faz o herpes aparecer? A queda da resistência. Então, por algum motivo, a gente fica com o corpo mais enfraquecido ou alguma doença autoimune, como o lúpus, tratamento para o lúpus, tratamento para a esclerodermia, tratamento para a tritirrematóide. Então, são tratamentos que diminuem a imunidade do paciente ou ainda transplantados renais. Então, tudo isso vai fazer com que a imunidade caia e aí o vírus se manifesta. Então, você faz o tratamento, o paciente eleva o nível de imunidade dele e quando cai de novo, o vírus, ele aparece. Mas por que, então, até não sei se você, assim, se eu posso te perguntar esse tipo de informação, do que é mais comum ou incomum? A gente pode dizer que herpes ocular, então, ela é menos comum do que as de outras regiões, essa da pele? Sim, é menos comum. É menos comum. É menos comum, é menos frequente na população e mesmo porque a maneira de transmissão, ela é mais difícil. Então, ela fica mais restrita a algumas pessoas. Então, vamos colocar mais ainda. Por que que se manifesta, então, nessa região? Enfim, é uma predisposição? Sim, é uma predisposição e, mas uma coisa não, o aparecimento no olho não exclui o aparecimento na pele. Tanto que, se você tem lesões na ponta do nariz que parecem o herpes, grande chance de você ter na córnea. Por quê? Porque tem um nervo que inerva a sensibilidade no nariz, é o mesmo que inerva a sensibilidade da córnea. Então, quando você tiver uma lesão na pontinha do nariz, a gente fala para o paciente que ele tem que ir urgente no oftalmologista, grande chance de ter acometimento na córnea. Tá, olha gente. Então, depende do miótomo ou do dermátomo, depende do nervo que vai ser acometido, né? Isso é de pessoa para pessoa. E o vírus fica ali paradinho quando tem a queda da imunidade, ele aparece. A queda da imunidade, um estresse mais importante, uma perda de emprego ou, eventualmente, um espérmino de um relacionamento, são coisas que são até mais simples, né? Do que uma doença, que a gente convive no nosso dia a dia, né? Dorme menos, se alimenta mal. Tudo isso. E olha gente, perigoso, a gente já vai falar do tratamento e claro, o risco, né? De não tratar o herpes ocular. Tem mais um mito ou verdade na tela? Vamos ver. A imunidade pode influenciar, então, no aparecimento do herpes ocular. Já falei. Verdade, 100% verdade, gente. Cuide da imunidade. Por isso a gente fala, se tanta pauta ligada à imunidade, pelo que a gente tem mostrado muito aqui, eu acho que é até interessante a gente colocar isso, porque faz parte também do tratamento. Nesse de outros, né? Que vocês oftalmologistas também precisam dar as mãos aí a outros especialistas. O que tem colocado muito em pauta, principalmente, são os lactobacilos, essa parte toda de ter um intestino forte para ter uma imunidade mais forte. Isso também, né? Tem a ver, super a ver. E a alimentação rica em proteínas, seja ela proteína animal ou vegetal, né? Então, e também o intestino ou novo cérebro, né? Então, intestino ou novo cérebro. Então, fique ligado na imunidade. Depois vá, se você colocar no YouTube do Você Bonita a palavra imunidade, alguma pauta ligada a isso, vai aparecer um monte de coisa. Reveja, que pode te ajudar também com outros problemas. A gente tem mais um mito ou verdade. Olha lá. Se a doença for mal diagnosticada e tratada, indevidamente pode causar perda da visão. Sim. É verdade? Super verdade. Ai, que perigo. Isso daqui é uma coisa muito delicada. Por quê? Os colírios de corticoide, que geralmente deixam o olho mais branquinho logo. Então, às vezes a pessoa está viajando, manda uma mensagem para o médico dela, o oftalmologista. Ah, e aí? Posso pingar um colírio? Que colírio você me recomenda? Muitas vezes o paciente quer que fique logo branco. Então, às vezes é muito perigoso porque o paciente pode chegar na farmácia ou até pedir a orientação de um médico dele que indevidamente entra com colírio de corticoide que faz com que o vírus aumente. Aumente, entendi. Dentro do olho. Porque o corticoide é um dos remédios que inibem a sua imunidade. Então, o vírus se replica. E aí, qual é o problema disso? Quando a gente trata o vírus ou quando ele se espalha mais pelo olho, ele pode criar uma opacidade na córnea. Então, aquele vidro do relógio que é transparente, ele fica com lesões. Então, o paciente pode eventualmente necessitar até um transplante de córnea. É isso que eu estou pensando. Está por dentro. Não, você falou da córnea, eu já estou pensando aqui. A córnea só tem um jeito. O transplante. O transplante de córnea. Que perigo. Agora, quando a gente fala aí da faixa etária, dá para dizer um pouco? Sim. Geralmente, são os pacientes mais debilitados. Então, pacientes mais idosos, que às vezes não se alimentam tão bem. Ou ainda, jovens que tiveram tratamentos para doenças autoimunes. Então, mulheres jovens que têm muita doença autoimune. Ou, às vezes, homens jovens que trabalham muito, que estão em uma fase mais estressante de trabalho, ou são transplantados. Então, geralmente, são os jovens, os adultos jovens e a faixa etária mais dos idosos, né? A melhor idade. Então, e já tem perguntinha para você do público. Vamos lá. Que é incrível para a gente. Olha lá. Obrigada, Camila. Um beijo. A herpes ocular pode gerar cicatrizes? Então, talvez seja mais ou menos isso que você estava comentando, né? Sim, gera cicatrizes, principalmente quando ela acomete a córnea. Infelizmente, em pacientes mais debilitados, o herpes pode acometer outras regiões do olho. Como, por exemplo, a retina. Então, pacientes que têm doenças de sífilis ou HIV positivo, podem ter herpes na retina. E aí, o acometimento da visão por cicatrizes nesta região também é bem importante. Então, pode acometer não só a córnea, como a geleinha dentro do olho e a parte neurológica da nossa visão, que é a retina. Que é o fundo do olho que a gente fala, né? Aqui, essa parte. Ah, né? Minha diretora estava perguntando assim, se pode ter aí alguma relação, enfim, pode aumentar o grau, dependendo se a pessoa tiver outros problemas de visão. Ou, aí também é uma curiosidade, se as pessoas que têm ali, enfim, seja miopia ou qualquer outro problema, também têm uma predisposição maior. Não, as pessoas que têm miopia ou têm a vista cansada, hipermetropia, não têm relação com maior incidência do herpes, né? É mais quando a pessoa tem a imunidade baixa, né? Uma questão de organismo mesmo. E o herpes, ele pode mudar o grau, eventualmente, se ele mudar a córnea, né? Então, as cicatrizes na córnea podem causar irregularidades nesta superfície, então causar graus até irregulares, difíceis da gente corrigir com óculos, que às vezes só lente de contato resolve. Nossa, gente, não é brincadeirinha não, porque como você falou, 90% da população tem herpes, eu, por exemplo, de vez em quando, parece uma aqui, é sempre no mesmo lugar, do mesmo jeito que todos os homens... Aí dá aquela coceira, né? É, enfim. Ou uma sensação de formigamento. O ciclo dela. Aliás, falando em ciclo, da mesma forma que às vezes a gente tem na pele e ela tem um ciclo, então ela demora ali uma semana, ocular também, a gente, se você não fizer nada, você pode ter uma chance de daquilo melhorar? Difficilmente, porque ele tende a ficar recidivando, voltar, mesmo na semana seguinte. Então, na verdade, quando ele melhora e a... quando ele melhora e a... volta a ter de novo, quer dizer que o organismo tentou se recuperar e não conseguiu. Tentou se recuperar e não conseguiu. Entendi. Então, o tratamento, o melhor, assim, quando a gente fala padrão ouro, é melhorar o organismo em si, aumentar a imunidade e, claro, ter o diagnóstico correto pra saber o que fazer na região, o que vai ser aplicado. Fora isso, a gente entra com pomada, colírio e tem que tomar um antiviral pela boca. Também? Sim, sem dúvida, por mínimo de 7 a 10 dias. Olha. Então, é um tratamento que tem que ser feito rigorosamente, porque a chance de voltar é muito grande. Linda a pauta, hein, Tati? Porque quantas pessoas aí, de repente, se identificaram e falaram, puxa vida, não podia imaginar que era algo do tipo e teve, né, alguém teve o diagnóstico. Deve ter até algum depoimento lá nas nossas redes sociais. Agradeço quem mandou perguntinhas. E vou passar pra vocês um site que é o tatiana, tudo junto, narras.com.br. Tatiana Narras, o Narras é com H. Então, N-A-H-A-S.com.br. Brima, que agora eu sou Yasbic, né, então. Graças a você, né, né? Tá no tempo. Obrigada. Eu que agradeço. Sempre um prazer. Muito obrigada. Uma delícia te ouvir, que você fala super bem, explica só. Estou adora. Até a próxima. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.